E aí amigos do Tá Valendo Comigo, Zé Neto Furtado, vocês já sabem que veículo é esse, que van é essa? É a van Fiat Ducato 2017, modelo 2018 que foi lançada pela Fiat aqui no centro de treinamento da Fiat em Campinas, São Paulo, foram várias versões e modelos com destaque para a modelo, que é novidade na linha da Fiat, que é a chassi cabine para você que quer colocar, quer começar seu negócio sobre rodas, um food truck, um pet shop, enfim, o que você precisar, você pode, com a sua criatividade, criar e equipar uma van da Ducato, da Fiat Ducato, equipar para o seu negócio. Mas olha, vamos conhecer agora em detalhes o modelo passageiro, que são 15 lugares, incluindo o motor, vamos lá. Bom, esteticamente por fora, ela foi totalmente remodelada, é isso aí pessoal, olha, linhas mais arredondadas, inclusive ali a parte do ar-condicionado também, ela obedece as linhas arredondadas para que não haja resistência ao ar e com isso tenha um design que acabe por cortar o vento, não trazer nenhuma resistência e com isso melhorando e muito a questão da economia do combustível. na frente a gente observa que a frente foi totalmente realizada, é isso aí, para-choques maiores, mais robustos, mais altos e com o farol localizado na parte de cima. Por que na parte de cima? Para poder evitar a quebra do farol em caso de pequenas colisões e por falar em pequenas colisões, o para-choque dianteiro ele é modular, exatamente, ele é formado por quatro partes, essas quatro partes são compostas pela lateral, a grade, a parte de baixo e essa outra lateral aqui, ou seja, na hora de um impacto, o que é que acontece? Você não precisa trocar toda a parte, todo o para-choque, você troca só essa lateral, a parte de cima, a parte de baixo ou a outra lateral, facilita no tempo de troca da peça e também na economia na hora da reposição da peça. Bom, continuando aqui, temos o friso lateral que protege a parte da funilaria, a parte da lateral aqui do paralama, onde qualquer dano causado danifica ou risca essas partes plásticas, não danificando, e se for em pequenos impactos, a parte da flandagem, né, onde você, para recuperar, manda apenas substituir essa peça aqui, você tem esse friso lateral também para essa proteção, abertura aqui da porta corredita, uma excelente abertura e espaço para acesso dos passageiros, das pessoas até o interior da van. Por falar em acesso, a parte traseira aqui da van, a abertura, deixou de ser opcional, abertura 200 e... aliás, de 90 graus. Ela tem o primeiro estágio, 90 graus, ela vai ter o segundo estágio e o terceiro estágio, que é fantástico, que é esse aqui, ó, é 270 graus. Olha aqui como é, bacana. Muito bom para você estar, em caso de uma necessidade, estacionando de ré em locais de difícil acesso, seja estreito por conta de coluna ou por conta de outros veículos que estejam parados na lateral e que você precise estacionar a van de ré. E por falar em estacionamento, galera, olha aqui, sensores de estacionamento, por se tratar de um veículo com... ela vem com sensor de estacionamento que é para facilitar a manobra, sem precisar de ninguém atrás para poder estar te orientando e mais, para evitar algum tipo de acidente. Por falar em acidente, essa aqui é super importante. Essa... Esse detalhe que eu vou mostrar para vocês, ela vem como opcional, pessoal, a linha Ducato com a câmera de ré, mas não a câmera de ré qualquer. Ela é uma câmera de 180 graus que ela vem equipada ali, ó, no teto. Ali, logo abaixo do stop, a luz de freio, stop light. Por quê? Porque ela ilumina de... Não, perdão. Ela mostra, ela foca aqui a parte de baixo e traseira. Ou seja, se tiver criança, se tiverem pequenos animais ou algum obstáculo, o motorista vai estar observando atentamente todo qualquer objeto ou pessoa que estiver aqui embaixo, aqui fora da van, aqui na parte traseira. Ou seja, é mais segurança para você, motorista, e para quem estiver circulando próximo ao veículo, logicamente. Então, essa câmera de ré com visão de 180 graus, ela é uma opcional, mas de excelente funcionalidade, né? Vamos agora mostrar o interior da cabine. Um interior desse que foi bem trabalhado, as dimensões para trazer mais conforto para o motorista, mais ergonomia. A gente sabe que um veículo como esse, geralmente é o próprio proprietário, o próprio dono do veículo que dirige. Mas independente disso, lógico, o motorista que dirige com mais conforto, mais tranquilidade, ele rende muito mais, trabalha muito mais feliz e vai cuidar muito mais ou do próprio carro ou do carro do patrão. Olha, para começar, destacando aqui, a quantidade de porta-objetos e bens espaçosos que ele tem. Porta-garrafa, porta-copo, aqui na porta também mais porta-treco, está vendo? Aqui, detalhe, regulagem do banco, da poltrona do motorista de altura e aproximação com o volante. Eu estou aqui subindo, pegando no volante, mas na verdade temos aqui, ó, essa alça aqui que é para auxiliar na hora da entrada aqui no interior do veículo. Na porta do motorista temos o acesso aqui a vidros elétricos, acionamento dos vidros, espelho retrovisor, travamento das portas, essa versão aqui, ela já vem com o som multimídia, kit som multimídia, detalhe para o kit som multimídia, mesmo que vem no Fiat Renegade. É, é o mesmo, então é novidade esse tipo de som, esse tipo de equipamento em veículos comerciais, como é o caso da van, então a van Ducati, né, Ducato, a van da Fiat, vem com esse sistema multimídia, né, que possui comandos no próprio volante, que é revestido em couro, olha que bacana. O modelo aqui também, olha, a cabine pessoal, é incrível, a quantidade de porta-objetos, todos os espaços, praticamente, a equipe de engenharia da Fiat aproveitou para colocar porta-objetos, que é muito útil para quem trabalha com transporte, seja de cargo de passageiros, por falar em porta-treco, né, olha aqui, no teto, esse aqui já é conhecido da Fiat, esse porta-treco, porta-objetos aqui, ó, você vai só colocando aqui, carteira, o que você achar que é conveniente guardar aqui no teto, você guarda, tacógrafo digital, mais porta-objetos, aqui uma visão completa do painel, aqui na parte do passageiro, temos esse espaço aqui que cabe uma garrafa pet, só lembrando, esse espaço aqui, ele não é esse compartimento, ele não é refrigerado, ele não é climatizado, é só para guardar alguma coisa que você queira. aqui no painel embaixo também tem o porta-objetos e aqui embaixo tem mais o porta-luvas, tem a saída de ar-condicionado, a saída do embaçador e desembaçador do vidro do passageiro, aqui tem porta-copo, acendedor de cigarro ou melhor, tomada de força para carregamento de celular, tablet ou notebook, e se por um acaso o motorista não tiver o carregador, se tiver só o cabo, do lado da tomada tem uma tomada USB que você vai estar também carregando, ok? aqui comandos, para a versão que tem ar-condicionado, está aqui ar-condicionado, o volante continua aqui no painel, volante de seis marchas, é isso aí, ela garante uma melhor suavidade na passagem das marchas, na dirigibilidade e principalmente economia no final do mês de combustível, ok? aqui piso baixo, facilita aqui o deslocamento tanto do motorista como do passageiro, mais porta-objetos, com destaque aqui ó, porta-celular, esse espaço aqui você pode estar guardando o seu celular, e tem mais, debaixo aqui da poltrona, não dá para mostrar agora, mas a bandeja de baixo aqui da poltrona do passageiro tem mais uma bandeja para você guardar alguma coisa, você está guardando nota fiscal, guardando relação de passageiros, no caso aqui da van passageiros, ou seja, tem um aproveitamento muito bacana, deixa eu ver se dá para pegar aqui, muito bacana do, não dá não, mas eu vou mostrar aqui ó, aqui tem essa bandeja bem aqui, não sei se dá para vocês verem, tem a bandeja aqui, que é para guardar mais alguma coisa que você queira, você tem a necessidade, e aqui de dentro da cabine, da parte do habitáculo do motorista, você tem uma visão também aqui ó, da parte dos passageiros né, os bancos com excelente ergonomia, mas eu vou lá para trás para mostrar melhor, bem, aqui vocês já viram a parte interna né, porta-objetos, kit multimídia, mostrei tudo bem detalhadamente, ah, aqui em cima do kit multimídia, tem esse espaço aqui, tipo um prancheto para você que também está guardando algum papel, algum documento que você achar necessário e mais porta-objetos, vamos agora para a parte de trás, a parte dos passageiros, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha aqui, parte dos passageiros, fácil, a altura muito boa, aqui eu te garanto o seguinte, que o passageiro ele vai muito bem obrigado aqui no interior do carro, olha aqui, muito bem sentado, uma ergonomia muito bacana, o encosto soa alto hein, 1,86m, mas mesmo assim ó, dá para encostar muito bem aqui a cabeça, e bem confortavelmente, o alcochoado dessa bancada, ao contrário de algumas marcas, onde o proprietário compra o veículo e manda trocar as bancadas para colocar as bancadas mais confortáveis, esse aqui já vai meio que dispensar esse gasto a mais, detalhe, tem regulagem ó, regulagem, regulagem, você pode estar aqui sentado ó, deitar mais, a tua poltrona, tá vendo, você pode deitar para trazer mais conforto para o teu passageiro, olha aqui ó, mexeu aqui, deitou, olha aqui, bacana também pessoal, é o passo, é a distância entre ombros para os passageiros, olha aqui, você vê que eu estou bem posicionado aqui na poltrona, né, e tem um espaço aqui muito bom para o próximo, você não precisa ficar sentado aqui com os braços bem, 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 é, bem para frente, para poder dar espaço para quem vier aqui do teu lado ou do outro lado, você estando aqui bem sentado, você estará numa distância boa do vizinho aqui, onde não também vai precisar estar com o ombro, né, traído aqui, né, em curto, é, bom, juntinho aqui para poder caber uma segunda pessoa, né, como algumas companhias aéreas aí, o espaço é tão pequeno que se vier duas pessoas, é complicado se sentar e viajar com conforto e com tranquilidade, aqui não é esse caso, olha aqui a distância, a distância da poltrona, da, de uma para a outra, tem uma distância bem interessante, onde você ao deitar a poltrona da frente, não vai incomodar o passageiro aqui de trás, tem uma distância bem bacana, que evita esse incômodo, ok? As saídas de ar-condicionado, mais as iluminações em LED, ok? E eu quero aproveitar aqui nesse mesmo vídeo, mostrar alguns acessórios que a Fiat está disponibilizando para o comentário das vans Ducati, olha lá, a gente tem aqui alguns acessórios que podem ser adquiridos na concessionária, temos farol de neblina ou de milha, alças de acesso para passageiros, motorista, tem esse kit aqui, que é composto por triângulo, apesar de já vir o triângulo na Ducati, mas tem esse outro triângulo com lanterna, tem ferramenta, tem o cabo mais conhecido como chupeta, para auxiliar de partida com bateria, auxiliar, né? E luvas e um cabo para prender alguma carga. Tem esse kit aqui de manutenção e limpeza, tem esses lameiros, tem o reboque, o reboque, o suporte do reboque com o pino, que é para você poder estar utilizando na van e poder puxar, né? Carregar algum trailer, alguma carrocinha, tem aqui. Eu não sei agora exatamente qual é o poder de tração. Falaram aqui durante a apresentação, mas eu não me recordo agora. Não tem problema, é só você dar uma passadinha em qualquer loja da Fiat e vai estar sabendo exatamente qual é o poder de tração dele. Até porque tem dois ganchos aqui da bolinha, tem duas opções, para mais e menos carga. E, logicamente, se você não está utilizando, você retrai ele, aliás, você retira e subtrai ele, o reboque e bota uma tampinha aqui. E também tem para quem não optar pela câmera de ré, ou melhor, quem não optar pelo sensor de ré, você pode estar adquirindo apenas a câmera de ré, que vem aqui, a câmera de ré, que aqui é colocada no local do stop de freio, né? Olha aqui nessa van aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, essa Max Cargo aqui, ela só veio mesmo com os sensores. Mas se o proprietário quiser colocar a câmera de ré, ele compra o kit e coloca ali, ó, no stop de freio, que é esse kit bem aqui, ó. Ele é instalado lá, a câmera foca, ela mostra de cima para baixo, com um ângulo de 180 graus, onde você vai evitar acidentes com animais, com pessoas, com crianças que estejam atrás do veículo. Você, na hora da manobra, não tenha percebido a presença delas, vai evitar um acidente pior, ok? E a câmera, ela é mostrada lá, no interior do veículo, através do espelho. O kit é compreendido da câmera, compreendido da câmera, mais o espelho retrovisor, que é transformado aqui, aparece uma tela, que é o monitor, é o monitor da câmera de ré, ok? Continue com a gente aqui no Tá Valendo Comigo, Zé Neto Furtado, e fique por dentro das novidades e curiosidades do transporte de carga e passageiros. E não esqueçam, curtam esse vídeo, se vocês não se inscreveram ainda no meu canal, se inscrevam, e também, lógico, compartilhe com os demais colegas, para poderem ficarem sempre bem informados com tudo o que rola no transporte de carga e passageiros, ok? Estou contando com a sua inscrição, e o seu compartilhamento. E tem muito mais aqui no nosso Tá Valendo Comigo, Zé Neto Furtado.